Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Edgar, e o Rubinho, hein? Que coisa boa, não? Você viu, mano? Deixa eu só fazer um palênteses aqui Agora, eu até preciso parafrasear Eu fiquei muito feliz com essa frase Do Speed Gonzales Qual? Mas muito feliz O Speed, como todos os nossos Confrades, né? Mas ele teve uma que eu achei genial Essa eu achei, assim, a homenagem mais bonita Mais sincera que eu vi, assim, de um Sabe, de um fã, de um cara que gosta do automobilismo Em respeito ao que um profissional fez Da sua profissão Diz Speed Gonzales Se Rubinho Barriquello não foi campeão mundial na Fórmula 1 Ponto Azar da Fórmula 1 Essa foi boa Então, Speed, parabéns Me permite? Adotei 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 Porque essa é de uma profundidade Uma frase tão simples E é verdade E o Rubinho Mais do que ninguém merecia Mas pelo que ele fez Tá bom demais Porque tem gente que Sequer sonha com isso Não pode nem sonhar E ele passou por uma fase maravilhosa E olha Se conseguiu convencer a Silvana ou não Eu acho que ela tem direito Como esposa Como mãe dos filhos dele De ter suas preocupações Porque andar em oval não é fácil Não é mesmo Eu acho que Legal Fico contente Porque ele vai guiar um carro Que ele sabe guiar muito bem É um carro que Ele mesmo já colocou Você vê a facilidade com que ele já se Já se entrosou no carro Já se sente competitivo Que ali também não tem bobo Aqueles 4 ou 5 ali Também é tudo carne de pescoço De primeira Ah não tem dúvida Então Júnior Parece que também Embora ele não possa Dar assim muito parecer Mas Achou legal trabalhar com o carro novo Que o Tony Continua elogiando muito E esse sim Tem uma grande referência Mesma coisa que Os outros pilotos de ponta falaram Coisa que o Elinho Também já vinha batendo Em cima disso O Power também Então eu só posso ficar contente Eu só espero que o Rubens Encontre Só Continue em contra da felicidade Que ele sempre procurou Correndo Fazendo uma coisa que gosta Que é correndo de automóvel Indiferente de ganhar ou não Ganhar é uma consequência De você Estar no momento certo Na hora certa No carro certo Na equipe certa Mas Que ele pelo menos Possa ter paz Para a Indy Foi maravilhoso Que vai aumentar muito a audiência Muito Muito Vai aumentar muito a audiência E quem sabe agora Os caras Diminuem Para um pouco De encher o saco do cara Sabe Deixa o cara tocar a carreira dele Deixa o cara viver a vida dele Para de encher o saco Porque o cara está fazendo o que gosta Ele teve tudo para parar agora Porque até milionário está Isso Ele mostra um amor Ao esporte Inacreditável Inacreditável Se submete a tudo E ó Correu atrás Foi buscar o que os caras pediram O pessoal da KV Olha Estou muito contente por ele Divirta-se Rubinho Nós vamos continuar Como sempre Estivemos aqui Torcendo muito É isso mesmo Que vai dar canseira Para os caras Vai Não pense os caras Que vão ter moleza Com ele lá não Porque o bicho lá Vem para cima Ah se vem Já olha Nos poucos testes Que ele fez Já andou muito Então Já emburacou lá Com os caras Ah entendeu E o que Impressionante é a alegria Do pessoal Com a chegada dele lá É Tenho lido Sites americanos Nossa Impressionante A alegria dos caras Todos assim Unanimidade Em ter um cara Sabe Do nível dele E vela por cima Exatamente Ele é o cara E vela por cima E sabe uma coisa Que eu acho Que ele vai gostar Lá muito Ele vai gostar muito Acho que é do ambiente Ah isso é fora de sério Né Isso é fora de sério O ambiente lá é gostoso Fazer relações públicas Ele se dá com todo mundo É Tuta Para ele vai ser uma maravilha Se ele já era querido Lá no paddock Da Fórmula 1 Imagina na Indy Na Indy ele vai ser Deus Vai ter filo Vai Vai fazer fila Vai fazer fila E é isso mesmo Porque E o americano Ele tem uma outra vista Ele vê De uma maneira diferente Você vê que o Schumacher Trava na filha do Hot Dog E ninguém enche o saco dele Exatamente Exatamente As vezes quando chegava um Que leu um pouquinho Do cara de Esse é o Schumacher Quem? O Schumacher Esse aí Da onde? Esse cara agora De Fórmula 1 Foi 89 vezes campeão do mundo Ah Não Achei ele meio parecido Com o Kyle Pett Não Essa cabeça Acho que o Rubens vai Júnior Fiquei muito contente Estava rezando Claro A decisão final Foi dele E num primeiro momento Até comecei Bom Sabe Acho que ele vai fazer um acordo Com a Silvana Ele anda só no misto Pô Mas também perder 4, 5 Coríntios Vai tomar um charuto Na pontuação Fiquei meio dividido Mas aí quando ele conseguiu Resolver as coisas em casa Até pro convívio Da faixa Que ele vai poder curtir Muito mais com os meninos Com a Silvana Porque lá é diferente Vai a família toda Exatamente Exatamente Coisa que na outra É impossível Então Eu achava que ele não ia poder Perder os ovais Só por causa de uma razão Indianápolis Exatamente Porque se ele não corresse Nos ovais Ele não ia correr em Indianápolis É verdade Que é a corrida deles Não Claro Claro Não E ele Não E eu tenho a impressão Que no fundo Ele mesmo sempre teve Esse objetivo Era uma questão só De ele De ele trocar uma ideia Com a Silvana E ajustar as coisas Porque o risco existe Claro que no oval É maior Mas é como o Tony disse O Elinho colocou muito bem O oval é uma coisa Que você acostuma com ele E depois amigo Vai dar a primeira panca Vai Vai ter o batismo Entendeu? Como todo mundo Exatamente Tá certo Não batendo no carro Turbina Já é uma grande coisa Nossa senhora Não batendo no carro Socorro No carro de atendimento No carrinho de sorvete Na câmara Não batendo na testa Não tendo esses antecedentes Já é uma grande coisa Edgar Você lembrou uma coisa Você viu isso Edgar? Não eu chorava Eu chorava Eu vi as lágrimas Eu vi o negócio Eu vi as lágrimas Porque nossa Eu vi assim Nossa montanha sofre acidente Corri né Crack Quando eu vi ele de pé Olhando E o carro demolido Atrás do carro Turbina Eu chorei Profundamente Mas aos prantos Eu chorava As lágrimas caíam Assim na frente do computador Eu não acredito Aí me lembrei Quando ele estava Dando uma entrevista Foi virar Enfiou a cara Numa câmera Ah Juan Pablo Rapaz Que bufa Rapaz É Quando bateu Deu uma explosão Meu Não Você imagina Imagina o motorista Do Turbina Não entendeu Um cacete Eu estava vendo ao vivo Abauro Imagina O carro Ele veio na ré De repente De repente a traseira Arriou Assim Alguma coisa Foi para o chão Começou a sair um monte De faísca Aí o carro Em vez de ir para a esquerda Foi para a direita É um negócio É o nuvem É Não tem jeito É o nuvem O cara quando é nuvem Não tem jeito Meu Arrancou a frente do carro É verdade É verdade Ufa Rapaz Mas é assim Então Júnior A gente Eu só tenho Que ficar assim Contente Pela sequência Da carreira do Rubinho Achei que realmente Fiquei só com pena Porque eu estava torcendo Para ele fazer a vigésima Temporada Mas não tem nada Não tinha que ser Foi melhor para ele Sem dúvida Deus quando fecha uma porta Sempre é para abrir duas Isso E toca a vida Sabe O futuro a Deus pertence Pau na máquina Rubinho E que você seja muito feliz Porque eu Tenho certeza Com muitos brasileiros Vamos continuar torcendo Muito por você Sempre com uma palavrinha Pequenininha Curta e grossa No coração Valeu Rubinho Obrigado Valeu mesmo Até porque Ele não fechou as portas Para a Fórmula 1 Claro Mas eu acho que Eu acho que Ele vai gostar muito de lá Ele vai acabar ficando lá E depois quando a idade Vai chegando Você vai se tornando Um pentelho Você já começa a ligar Para um monte de coisa A dar importância Para um monte de coisa E quando você é mais novo Você não está nem aí Tem tem Não tem Um abraço para o gaiteiro Exatamente Depois que começa Chegar a vequiaia Hummm Suquinho de laranja Na cama É uma maravilha Maravilha É uma maravilha Nem falem Por isso que eu Continuo torcendo muito Para ele E para mim Não precisa ser campeão Da Índia não Correndo e está Sendo na jogada ali Levando Os créditos Que a categoria merece Que eu peço Só peço Que os brasileiros Continuem Não misturando Fórmula Índia É uma coisa Fórmula 1 É outra Não tem nada a ver O brinco com a orelha Porque por incrível Que pareça Os caras ainda Continuam misturando Estação Continuam né Opa Eles acham que É a mesma coisa Até você explicar Que a mesma coisa É um caminhão Cheio de asiático É difícil Opa É difícil Ah mas o que Que é Não sei É tudo igual Está lá em cima Do caminhão Amigo Você quer que eu Faça o que Vai lá perguntar Então Sabe Lê um pouquinho Mais No No ler o regulamento Você já vai descobrir Anos luz De diferença Entre uma categoria Então Né Estou gostei 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 Estou começando A achar o carro novo Mais simpático Mesmo com aquela Cara Porque eles são de retorno Você viu Já está cheio de propaganda Do lado Já É isso aí O automobilismo vive disso Não tem jeito Júnior Não tem jeito Não adianta você botar Aqui do lado Do capacete Restaurante Dona Maria Do lado de cá O chalé da Praça 15 Não adianta É Não adianta mesmo Você tem que pintar E é isso Ficou um painelzão legal Para pintar Quem sabe aquele bico traseiro Que eu não sei se vão tirar Mas pelo menos tire um pouco Da turbulência Para não pegar os caras No contrapé Evita decolar Não sei Júnior Não sei Estou começando a ver Estou achando os motores Chevrolet Até a Judy Eu que não sou nenhum fã Mas também preciso entender Que passou o tempo A Judy daquela época Era uma Hoje é outra Hoje é outra A tecnologia mudou tudo Eu também não posso ser mula Então É que ficou o ranço Daquele Judy Você ficava olhando Dez minutos Para o carro Lá para o motor Atrás do carro Ele quebrava sozinho Então Que nem cá Mas mudou Nossa Passou 20 anos Já Então Eu E o motorzão Chevrolet Sabe Sempre foi um motor robusto Eu acho que a categoria Ganhou muito Com a ida do Rubinho O carro novo Você vê que somatório É legal Pilotos de nível Né Se eles forem Espertos agora Inteligentes Aproveitar Isso Eu acho que Ela pode Ela pode Dar uma Ressurgir das cinzas Mesmo Viu Edgar Você vê bastante Circuito misto É Tiraram quase todos os ovais Ficou pouquíssimo oval Então Então Pouquíssimo oval Exatamente O oval é uma cultura Quer queira ou não Júnior O oval é uma cultura americana Exatamente Então tirando Deixando um pouquinho Só para aqueles mais tradicionais Você começa a agradar mais Então você vê que já tem Outros países interessados Que já Falam na categoria Os custos também São bem mais acessíveis Mas não tem nem comparação Então Então Nossa Eu estou super feliz Eu acho que você vai O HRT Ela seria equipe grande Olha lá Na Indy Porque o orçamento da Indy É Oito vezes menor Que o da Fórmula 1 Muito bem lembrado É O HRT Seria uma equipe de ponta Na Indy Equipe de ponta Porque a equipe de ponta Na Indy Gasta 20 25 milhões Então Por isso que o senhor Roger Penske Está nas principais equipes Nos Estados Unidos É É viável Você fazer automobilismo Exatamente Naquela época Ele ficou dois Três anos Se você dizia que ele não podia Estar na Fórmula 1 Poderia Para que? Lógico Teria que estar gastando Quatrocentos Então Lá na Indy Na Nasca Bolinha de gude Carrinho de rouleman Que ele faz nos Estados Unidos Está ganhando Quatrocentos Exatamente É bobo ele ou não? Esperto somos nós É isso Não Super esperto Entendeu? Por isso que lemos aquela Super esperto Então Júnior As coisas não acontecem Por acaso Sabe? Não Então Eu acho assim Que cada um toque a sua vida A Fórmula 1 toca a vida dela E ó Cuidado com esse estilo Que as vezes a bala sai para trás Viu sócio É né? É Cuidado E outra Tio B Tio B também Já começaram os coxichos Para a Deg Informa Manja Substituição Na Ferroviária Já começou o Titi Já começou E ela não pode ficar sem ele ainda Júnior De jeito nenhum Se ele bater as botas Ou puxar o freio de mão Uau Uau Não Nem pensar Uau Você vê que a diferença A Indy sobrevive A um sem o pequeno O pequeno ser Não Estou lendo o livro dele É mesmo? Está adorando Pô O cara avião Meu meu Tem que tomar benção Meu cara avião Diga Tem que tomar benção Uau Tem que tomar benção Tem que tomar benção Tem que tomar benção O cara saiu do nada ali Meu O cara avião É o cara de outro planeta É o cara de outro planeta Até porque os caras De Vênus para cima São todos pequenos O cara começou sem dinheiro Com escambo O cara trocando as coisas Exatamente Parece idade média Parece que ele começou A ganhar dinheiro Na idade média Não E você precisa tirar O dedo de prosa Com os mais chegados Que contam as coisas Em publicado É Ah Você não acredita Mas ele é ele Isso aí eu vou te falar Isso aí é um Ele é ele Não tem E essa Essa aí já é uma outra diferença A Indy O bem ou mal Ela tem um quadro diretivo Que é intercambiável É E o Pisces prossegue É Lá A hora que você tirar Tio B E só vai sair Quando morrer também Exato Sai no caixão Sai no caixão Sai no caixão Sabe O miro de silêncio Aí o caixão Dá uma volta na pista No grande tempo da casa Tá certo Os pilotos atrás Acelerando os caras Da Fórmula 1 lá E Sabe Vai cremar E E E E agora Tomorrow is another day O dia seguinte É E agora E agora Não vai ser mole não Não vai ser mole não Vai botar Briatore Jantode Não Não Igual esse aí Eu não sei Quem pode ser Não Não conheço É É Vai ser difícil Mas enfim Deixa acontecer Por enquanto Longa vida pra ele E E E Vambora Júlio Então a gente A primeira pergunta Que fizeram Foi o Patrese X Opa Primeira pergunta Pro louco de terça-feira Opa Manda Ele pergunta assim Pra nós Qual o tamanho Da tromba Do Alonso Nesse exato momento Ah A Enorme B Gigantesca C Grande Bagaraia E D A 380 Olha Deve estar chegando Na Manchúria Deve estar chegando Na Manchúria Ele não deve estar falando Ele deve estar Quando muito Resmungando Com a sombra dele Porque ele jogou Todos Em vez de Sabe Joga um pouquinho De ficha no 28 Põe um pouquinho De ficha no 7 Põe mais umas Fichinhas ali No 14 Não Foi tudo No 28 Vermelho Muchacho Se fue el coche Tudo indica Que Se fue el coche Imagina Dom Asparraga Ligando pra ele Você consegue Imaginar O teor Do telefonema Censurado Pela telefônica Espanhola Não dá Pra repetir Imagina Assim A primeira vez Que ele entrou no carro Imagina Quando ele fez A primeira volta Ele até tirou o pé Não Tava tão puto Dentro do carro Que tirou o pé Que eu não creio Não creio Que tirou na merda Porque é sócio É a segunda Não Não é que é Sabe A primeira vez Nós estamos tentando É a segunda Porra Não aprender Não Não Pô Mas será que não 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 E o cara Que poderia ter a receita Mandaram embora E quem deveria Mandar embora Não mandaram Tudo é O espanhol Deve estar Olhando O espanhol Está dentro Do umbigo Ele está Dentro do umbigo Não é que ele está Introspectivo Ele está Dentro do umbigo Cadê o Alonso Dentro do umbigo Você imagina O Alonso sumiu Procura um umbigo Aí que você vai Achar Não E o massa É simples Você Porque o Felipe Quando ele não está Contento Ele logo franze Aqui Entre o olho Entre os olhos Ele logo franze Sabe Não vi Uma foto De alguém Rindo nessa equipe Também não Não vi Mas não tem Mas não tem Quer dizer O charuto foi total Então Patrese Não se pode esperar Outra coisa A não ser o espanhol Bravíssimo Até porque Com a responsabilidade Que ele chegou lá Porque está ganhando Porque está ganhando muito Que também é responsabilidade Muita Lógico Inclusive de ganhar título É lógico Deixar sentir Que parece que foi pela janela É Acho que deixaram a janela aberta E se foi O coach Se foi o coach Austrália Oremos Oremos pelo sábado Lá vamos ver as cartas Cada um vai ter que mostrar o seu jogo Edgar Você acha que vai ter alguma surpresa nessa temporada Na Fórmula 1 ou não? Assim Se tiver Eu acho que são os meninos da RBR2 Andando na frente O Kimi Brigando pela ponta Enquanto ele tiver Até ele ter condições físicas total Mas acho que ele vai encher o saco Que ele não perdeu o cacuete Ele pode estar mal fisicamente Mas ele não perdeu o cacuete A Renault pode ser uma boa surpresa Tomar A Lotus A Lotus Pode ser uma boa surpresa O que seria legal Porque acrescentaria o nível E piora para a Ferrari Que é mais um que vem Mais um que pode andar na frente deles Então Eu tenho que ficar um pouco na defensiva Porque esses testes na realidade Não mostraram nada Mostraram essa coisa positiva Dos carros estarem mais juntos Até pela lógica Dos tempos terem piorado Um segundo, um segundo e meio Então pelo nível dos pilotos Que estão lá A tendência é andar mais perto mesmo Então Esse eu acho que Num primeiro momento Antes do sábado Da Austrália Para mim Esse é o diferencial Júnior Ainda mais que você Você lembrou bem Os carros ficaram mais dóceis também O que ajuda também A embolar né É exatamente Por causa disso Entendeu Júnior Porque é assim Quer ver o que acontece Você senta no estoque Você senta no estoque Você Por exemplo Eu vou falar Sento eu no estoque E o Kodair no outro Eu tomo 10 dele em uma volta Ele me enfia 10 Em uma volta lançada Tá bom? Tá bom 10? Aí nós saímos Sentamos em dois golzinhos Se eu tomar meio dele É muito É Se eu por quê? Porque o meu cara vai sair de frente Mas o dele também É Exatamente Então se eu tiver Mais manha de tração Na anteira Eu vou começar a cutucar Na traseira dele É lógico Entendeu? Eu tô aqui Porque isso acontecia Eu andava de divisão 3 E no divisão 3 Você tinha uma tocada Por causa do slick Por causa do conjunto Da potência Quando você sentava no divisão Com pneu minhoca cinturado Com 100 libras Ainda tinha que vir de lado Pra botar a vir em tempo Você anda mais perto dos caras Lógico Então é assim Depende muito Aí como o Fórmula 1 Ficou mais dócil Por uma série de modificações Que fizeram E os caras são de um nível bom Claro Tem bobo ali A tendência é andarem mais juntos A tendência é andarem mais perto O que pro campeonato É maravilhoso isso Ainda mais que a Chiara agora Deu o banho Entrou o safety caro O cara junta Fica tudo na mesma volta Tem os ingredientes aí Que vão ajudar bastante Chúnior É isso aí Agora Precisa continuar naquela premissa De bater menos De não começar a tirar diferençazinhas Ah não dá pra mim Não dá pra ninguém É Não dá É que isso aí virou Meio que lugar comum também Né Exatamente Exatamente Algumas estrelinhas Se sentiram Meia pré-apagadas Ah não vou Mas também ninguém vai É isso Sabe que é Precisa definir um padrão Porque Júnior Falta punição Falta punição né Falta punição severa E de repente Ele começa a punir Do nada também Do nada Exatamente Então falta critério Falta critério É Falta critério Porque quem tá lá Não tem critério Isso é que é o problema Por isso Você não pode deixar Criar o hábito Exatamente E como o cara Tá acomodado Criou o hábito Ele já vai na lógica É Entendeu Aí o cara É punido Ele fez Três corridas Anteriores Não foi punido Exatamente Não falou nada De repente Tiram Trinta segundos do cara Ele fala Ué Mas eu não fiz nada diferente Exatamente Então Falta critério Falta punição pesada E falta aquela coisa Sagrada Que é a pecuniária Tem que doer no bolso Júnior Ah Falou tudo Tem que doer Se não doer no bolso O cara tá bonito É Falou tudo agora Então a primeira É assim Toma advertência severa E uma multa X Na segunda Tá fora Uma corrida E uma multa Y Na terceira Cinco corridas Fora Acabou o campeonato O que vai acontecer O cara vai melhorar Não Talvez ele até não melhore Só que ele vai pensar um pouquinho Antes de segurar o acelerador Então o pezinho levanta E o outro entra É Entendeu Lógico Que seria o lugar Que o cara Já passou mesmo Não Vou segurar Porque aí ele dava a ele É Mas aí o cara fala Não puta Mas se eu der Aí a culpa vai ser minha Eu já fiquei Já me paguei Uma multa Pesada Nessa Eu vou ficar Três curas Davo o meu campeonato O cara levanta o pé Lógico Porque o patrocinador Aí dá arma Para o patrocinador Chegar e cobrar O cara Falou Meu Jogou o campeonato fora Então Você precisa criar isso Você criando isso Você aumenta o respeito De um pelo outro E a coisa fica mais bonita Porque fica mais competitiva Porque Esse passão Que você tomou agora Você não deu no cara Daqui a duas voltas Você passa ele de novo Isso Entendeu Ou na corrida seguinte Exatamente E aí você vai educando É igual criança Você vai educando É igual criança É igual cachorro Você vai educando Até o cara criar o hábito Não, não precisa bater Bater já faz parte É um risco que você corta Agora não precisa dar no outro Até porque Você vai dar no cara de propósito O menininho que está assistindo De dez anos de idade Ah, ele deu legal Ele monta no cartinho dele E vai dar no outro moleque É E aí vem de lá de baixo Porque A trempa É a mesma Tanto que está lá no carro Que está aqui É a mesma É a mesma Então a hora que você começa a punir Você vê como nos Estados Unidos Os caras pensam Tem as exceções Mas isso vai ter exceção no mundo Sempre Lógico Lógico Aí vira a zona Então enquanto você não tiver critério Punição e justiça Com pessoas de mais boa vontade Com pessoas mais competentes Com pessoas do ramo Afim de fazer uma coisa séria As estrelinhas vão chiar mesmo Eles estriam Faz parte do mote Está no script deles Estriar Isso é um absurdo Mas vão tirar o pezinho É Porque vão tomar E vão ficar Na primeira vão pagar um monte Vão tomar uma advertência Estão sob vetoração radar E na segunda São três corridinhas fora Meu amigo Aí entra o piloto reserva E quem garante Que o piloto reserva Não vai meter tempo em você É Tem essa Hum É É Hum Neguinho eu penso Neguinho não fica Neguinho corre com 40 graus de febre Mas não fica em casa Sim E se levar o Bragantini Lá pra sentar no lugar dele O Bragantini Enfia um nele É ruim Hein Cacilda É ruim Hein Cacilda Neguinho Neguinho Três fora Não Júnior Então Enquanto os caras Não se conscientizarem disso Vai continuar essa zona E pô Tem muito piloto adulto Usa a cabeça Não precisa bater Eu também acho Às vezes você joga um cara fora Troca de nada Num cara que vinha fazendo uma corrida maravilhosa Vem vindo de lá de trás Só porque te passou Você vai dar um porrão nele Então As vaquinhas bravas Devem todas ficar no pasto Falou tudo Edgar Tem uma pergunta aqui Que é pra você receber um por e-mail Que é sobre É sobre Sobre a Ferrari GT3 Que você disse num louco Que elas seriam preparadas pela ASX e pela Kershaw É Não É Antigamente quem fazia Porque na realidade a Ferrari nunca teve carro GT3 Ah tá Nunca Nunca teve Tanto é que quando eu fui pra Europa pra comprar os carros Eu de cara quebrei a cara Porque numa rodinha em Fiorano Eu falei Não Eu vim buscar uma GT3 Não não Aí já me corrigiram Não Você veio buscar uma Kessel Ou uma AMB Ou uma AMG Que é uma concessionária francesa Que juntou Com o falecido Loris Kessel Que tem a concessionária Ferrari Bentley Honda Em Lugano Na Suíça E aí eles resolveram desenvolver Que o que existia era o Ferrari Challenge E quando começou o GT3 A Ferrari entrou com umas Challenge Que é um carro absurdo A asa da Challenge É pra shake e botar o capacete Pra acelerar no deserto O cara não faz curva O cara sai de frente O cara é um absurdo Um asinha que é uma piada Com aqueles pneus minhoca Então Aí eles se juntaram Os dois concessionários Puseram uma grana E aí mandaram desenvolver Fizeram o paralama dianteiro Pra receber um pneu maior O Michelin Pra receber um pneu Mudaram o ponto de ataque Da suspensão dianteira Pra suspensão poder trabalhar mais Mudaram a traseira Colocaram uma asa decente atrás Uma asa que exercia pressão O carro mudou muito Pra poder ficar competitivo Competitivo assim Mas não é pra andar na frente dos outros Não Porque lá você não Lá depende Tem muitos perreps Não é assim Vamos fazer isso Que vai lá Anda na frente de uma corrida Na outra não anda Na outra chega em sexto Daqui a pouco anda a Corvette Daqui a pouco anda o Aston Martin Agora tem a Mercedes na jogada Então o que aconteceu A Ferrari Ela dava suporte Pra Ferrari GT2 Entendeu? GT3 não GT3 era feita por concessionários Que te vendiam o kit Se você não quisesse preparar lá Então muita gente Foi na Inglaterra Ela comprava o kit e montava Na oficina lá na Gatela E montava a Ferrari GT3 Com o equipamento Kessel Entendeu? Então era isso que acontecia Diferente das outras Das outras Que a própria fábrica Apoia, né? Isso, isso Ah, com exceção dos Lamborghini Que é o alemão que faz lá É o alemão também, né? É, o alemão O alemão é triste O alemão tem uma fazenda Que você passa o portão E engata a quinta Pra chegar no ateliê Não, vou repetir Passa o portão Para no portão Fala lá no Lá no Lá se anuncia quem é Aí a porteira abre Aí você entra Primeiro Segunda Terceira Quarta Quinta E vai embora E sobe Desce Sobe direita Esquerda Aí você começa a ver o ateliê Vem quinta Quarta Quarta Terceira Aí chega no ateliê Tá bem o alemão ou não? É Tá Nossa Você precisa ver o ateliê do cara Imagino Então Mas o resto das fábricas E tem a Mercedes aí, né? Que o Boni trouxe a Mercedes Nova E tá ele e o Serginho Pelo menos onde estava Não sei como é que vai esse ano Porque eu desliguei a chave geral Bom, então tá respondido Pro Pro Júlio César De vinte e nove anos Do Rio de Janeiro Isso Na época Na época Quando a gente montou A CRT Quando eu fui buscar Os primeiros carros pra trazer Que a gente foi lá Porque nós compramos Porsche Compramos Ferrari As As Maserates Que corriam lá Já estavam no GT4 lá Só que eles lá tiravam a asa Aqui que mudou o regulamento do GT4 Bom, aqui tem até a Gineta no GT4 É, né? A Gineta é o Fórmula 11 E o cara é nada Então é diferente O regulamento de lado daqui Aqui Bom, cala-te de boca Vamos em frente Mas esse Gineta anda muito, né? Nossa Bom, o Evan New Corre no Campeonato Inglês de Gineta É, né? Outro dia Até o ano passado Deu um bastão no muro Lá, demoliu a Gineta Porque é muito competitivo O troço vem tudo junto É E é um demônio o carro O carro tem tudo O carro tem tudo 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 você imagina o carro tem É, imagina É, imagina o carro tem tudo É, imagina o carro tem tudo Tudo o carro tem tudo